Olá a todos, eu sou Gabriel Maggio, aluno do curso de graduação em Engenharia Civil. Neste último ano, participei do projeto de pesquisa Diretrizes para Ocupação Urbana em Áreas Costeiras, Estudo de Cados da Ponta da Praia de Santos, São Paulo, sob a orientação do professor José Carlos Gimelo Bernardino, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Poli. Este projeto teve como motivação o estudo da relação entre as zonas costeiras e as ocupações urbanas. As zonas costeiras são regiões muito heterogêneas e complexas do ponto de vista da fauna e da flora, bem como de processos litorâneos e sedimentais específicos dessas zonas. Já em termos de ocupação urbana, o Brasil teve seus processos de urbanização decorrentes da costa, partindo delas e se interiorizando pelas bacias de drenagem. Dessa forma, as áreas urbanizadas aconteceram primordialmente nas regiões costeiras, gerando processos de interferência no balanço sedimentar. Então, as zonas costeiras possuem interferências nos seus processos de erosão e sedimentação, decorrentes dessas áreas urbanizadas, e por sua vez, essas áreas urbanizadas sofrem com esse desbalanço causados por elas mesmas. É este panorama em que se localiza a pesquisa. Dessa forma, os objetivos principais são desenvolver uma pesquisa sobre diretrizes fundamentais a serem consideradas no planejamento urbano dessas regiões, das regiões costeiras. Além disso, desenvolver pesquisa para medidas de mitigação destes problemas decorrentes de erosão nas praias, uma vez que existem áreas de urbanização já consolidadas que precisam de intervenções diferentes daquelas ainda em ocupação, ainda em urbanização. Por fim, o último objetivo consiste em aplicar estes conceitos da engenharia costeira em um estudo de caso na ponta da praia de Santos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa partiu de uma revisão bibliográfica dos conceitos de engenharia costeira, seguido de uma revisão acerca da ocupação urbana costeira no Brasil, restringindo-se, após isso, a revisão histórica do município de Santos, que é o estudo de caso, e levando isso aos dias de hoje, a partir de levantamento de dados e instrumentos urbanísticos que são aplicados para o processo de urbanização e ocupação da ponta da praia. Por fim, definiu-se, então, diretrizes para planejamento em áreas urbanas costeiras, sejam elas em consolidação ou já consolidadas, como é o foco, como é o caso da ponta da praia. A síntese desse projeto consistiu em entender o processo de urbanização na ponta da praia como causador de um desbalanço sedimentar, de alterações no balanço na região. O planejamento urbano deve considerar os processos vitorâneos em suas diretrizes, em suas propostas e formulações. Dessa forma, algumas considerações a serem feitas dizem respeito à presença ou não de vegetação e infraestrutura urbana, pois elas podem impermeabilizar o solo e afetarem os processos hidrológicos e de drenagem. Além disso, questões envolvendo adensamento populacional, ou seja, áreas já adensadas devem sofrer mais adensamento, e áreas mais frágeis devem ser encorajadas a desadensar suas regiões. Obras refletivas é outro aspecto a ser analisado, pois elas aumentam o poder erosivo da costa. Obras de proteção costeira devem ser implantadas para se mitigar os problemas decorrentes da erosão. Por fim, devem ser levados em contas estudos de elevação do nível médio do mar, pensando-se no futuro dessas regiões, e o entendimento da legislação urbana, porque é a legislação que vai fazer um grande entendimento e formulação de propostas para a região. Dessa forma, gostaria de agradecer ao Programa Unificado de Bolsas de Estudo para Apoio e Formação de Estudantes de Graduação, o PUBIUSP, além dos professores José Carlos de Mello Bernardino e Paolo Alfredini, pelas orientações e materiais disponibilizados ao longo deste projeto. Por fim, agradeço aos familiares e amigos que me apoiaram em todo o desenvolvimento deste projeto. Muito obrigado. Obrigado.